Já vou tá criando a sala aqui do pre-camp Suas palavras contêm Palavras proibidas Vou tá passando o ID aqui Pros players, tropa Vou tá passando o ID aqui Tá passando o ID aqui Tá passando o ID Eu tiro o ID Eu tenho que olhar quem sua indica Que nega o poder Eu fiz que o menino me assenta Nem pala na sala Que ficou pra baixo Então eu queriapakimi Eu vou te aguentar meio fofinho Porque eu fico menino Obrigado. 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 Vou mandar uma mensagem aqui, troca. Obrigado. 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 Já vai digitando a tag da sua guilda aí, troca. LCT- Flavio Barros. Tchau. Olha essa conta, tropinha. O que vocês acham da conta do Tuca? É gemado ou não é? Comenta aí se ele é gemado ou não é. Olha o gemado, moço. Olha o gemado. Vou mandar uma mensagem aqui para o pessoal aqui rapidinho, tropa. Eu vou desligar a calma. Eu vou desligar a calma. E aí É, tropa, tomara que Enche a sala hoje Ontem tava maneirinha a sala Ontem tava maneirinha A equipe da GG também tá entrando A GX É, parece que vai entrar todo mundo Sim, tropa Tchau Opa Já vai digitando a tag da sua vida aí, hein, tropa Tchau O SA já vem entrando aí, tropa, tropinha da GG também entrou GX também entrou Falta a LT completar A SA A GG E vai entrar gangue, eu acho também Nosso próximo campeonato vai ser pago, hein, tropa Qualquer coisa vocês comentam aí no Comenta aí se vocês quiserem jogar o próximo campeonato Que eu vou tá entrando em contato com vocês Opa Opa Geraldi tá no gol, gangue, entrou, opa Eita Gangue entrou aqui Já deixa o like e vai se inscrevendo aí, hein, tropa Tamo junto Tamo junto, é nóis B4 Lucas Não sei se é, hein, tropa A gente não já deixa o like e vai se inscrever Já só Tchau Eu acho que eu vou ter que segurar Aqui vai ter mais um squad pra entrar Eu acho que eu vou ter que segurar Já era pra eu ter iniciado A galera da GG Tô esperando completar E vou ver se vai ir mais um squad aqui Pra ficar mais maneirinho Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O GG tá quase completando. Vou tá dando gol aqui, tropa. E gol. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Equipe da Vasta, Bimasaki Equipe da GX, cai no PEC Equipe da ELT, cai no CLOCK também Vai ter trocação na CLOCK A equipe da R é em observatório Vamos ter a ELT aqui Contra TWS Opa! Já deu dois capas ali a B4 Carol Opa! Tomou o seu de volta também Já liberou um capa ali o Chaves Tá indo salvar o Snow Já finalizou O Godinez Já conseguiu ser Finalizado ali Pela equipe da TWS Conseguiu uma eliminação Nesse começo de jogo LST, Poshinok Equipe da Gang Provavelmente eles vão trombar A equipe da GG aqui em Kotatua Provavelmente eles vão trocar com a equipe da RN Que estão descendo ali pra cemitério E a equipe da gang Tá indo pra cemitério também Provavelmente São causas muito boas de loot Mas também sempre tem alguém pra trocar ali Também na tropa A ELT Deu uma recuada ali Decidiu deixar a clock Pra equipe da TWS mesmo Muito ruim trocar de começo Ainda mais que eles perderam o jogador A log aqui Tá bem de boa Já vamos deixar o like pros moleque Já vamos deixar o like pra geral aí Tropa Iago O GX Iago levou alguém ali Levou um da equipe da GG Tropa A equipe da GX Entrou apenas com três Cadê a equipe da GG A equipe da GG decidiu recuar O Lenda Tá sem saída ali O Lenda Sem saída nenhuma O Lenda Vai correr Vai tomar muita bala Tomou muita bala Caiu Já vai ser finalizado o Lenda Já finalizo o Lenda ali Duas que eu pra GX GX Iago Leva mais um O GG JV JV não É o Tio 2 O Tio TV Youtube Ele Foi pra Centosa Centosa não tem ninguém Tamek A LST ali Luciano Pochinoque Percebi que geral Nessa Nessa sala aqui Que isso aí Cai meio de safe Equipe da Vasta ali Acabou perdendo um Tá em trocação Não tá em trocação Quem matou foi o Silva Mas eles estão próximos ali A equipe da Vasta Provavelmente vai ter trocação Aqui em troca Já vamos deixando Like aqui Pra tropa da Vasta Like pra tropa Da SA Sarcásticos Tropa da Log já Deixe like Tropa da Justiça Também E LT Aqui Vou ir deixando Like É Renegados Vamos deixar O like Aqui LST Também Tropa aqui Da gang Eles não Pegou Pegou Cemitério O Tchul Já Recebeu Like Vai Vizinho insano Tropinha Já vai deixando Like Se inscrevendo Aí Tamo Deixa o like Para fortalecer O purê Meta de 200 Inscritos Do purê Já deixa o like Se inscreve Tamo junto É nóis Já se inscreve Deixa o like Deixa o like Tropinha Já se inscreve Deixa o like Avast Avasta Já avistou Já avistou Tropinha O Argus Eu acho Que já avistou Sim Estão Segurando Só esperando Para dar o bot Estão descendo Ali Estão descendo Estão descendo Equipe da RN Vindo aqui Para Bima Tinha uma equipe Na Bima Tropa Eu acho Eu acho Que foi eliminada É a equipe Da Vasta Aqui Equipe da Log Está trocando Com alguém Vamos procurar Aqui É a SA Vamos ver O DG Aqui O DG Já está junto Aqui A equipe Da SA Apenas Com o 3 Xadai Liberou muito Dano Ali Deu muito Dano Xadai Já caiu 2 Da equipe Da SA Xadai Já deu um capa Nenhum Liberou um capa Aqui o Xadai Está com sua vida Completa Xadai Errou muita Bala O Xadai Era Para ele ter Finalizado Seu kill Tomou muita Bala O Xadai Subiu Para o segundo Da mina Xadai Pegou o telhado Pulou o Xadai Não está com a leque Deu uma fuga Aqui o Xadai Muito insana Vai rilar Sua fogueirinha Tranquilinha Vamos ver Se o Xadai Vai mitar Mostrou sua posição Ali o Xadai Já vem pulando Da casa do Xadai Tomou muita Bala O Xadai Está muito Meado Xadai Logo Erraio Elimina A equipe Da SA Volta Para o lobby Equipe Da Vasta Aqui Já chamou Seus airdrops A RN Aqui vai ter Que rotacionar Muito Para Conseguir Pegar SAFE LCT Completa Aqui Bem SAFE O JV No Tchuu TV Está muito Bem aqui De SAFE Centosa Não caiu Ninguém E além De não ter Caído Ninguém A SAFE Ainda é Dela Se tivesse Caído Em squad Laya Também Equipe Da gang Aqui Chamando Seus airdrops Tem uma equipe Chamando airdrop Ali na água O Silva Aqui Segurando Os pontos Da sua Equipe A equipe Da GX Segurando Ali Muito bem De SAFE Também Mas eu acho Que essa SAFE Vai fechar Na água Eu acho Que vai ser Água Equipe Da Vasta Que já Chamou Seus airdrops Equipe Da Log Está tentando Pegar SAFE Eu acho Que esses Dois Aqui Vai ser Muito Difícil Pegar SAFE Em tropa É a equipe Da TWS Pegando SAFE Aqui Embaixo E o Arlock Eliminou Um Da RN O Mário Já tinha Caído Ali Está pegando Safe A equipe Da RN Tropa GX Está no Campeonato Mas Eles Não tem Nem como Estar telando Porque A única Pessoa Que está Telando É eu E eu Estou Na live Eu tento Telar Todo mundo Sete pessoas Na live Tropinha Já vai Digitando a Hashtag Da sua Guilda Para quem Você está Torcendo Já deixa O like Se inscreve Tamo Junto É nóis 200 Inscritos Do purê Será Que Chega Já vai Eliminando Um aqui O dark Já vai Se inscrevendo E deixando Um like Aí Tropinha Tamo Juntos É nóis Esse campeonato Aqui Tem algumas Guildas Que Não levam A sério Porque Pelo fato De ele ser Gratuito Tropa Então Então Não está Sendo Com muitas Guildas Assim Tipo Os squads Completos Todos Com tag Esses negócios Mas Nosso próximo Campeonato Vai ser Pago E a organização Vai ser Maior E melhor Para a gente Ter um campeonato Mais insano Né tropa Mas está Tendo Insanidade Nesse Daqui Também Tropa Um campeão Aqui A Carol Não vai dar Para ir A Carol Ela atacou Mas não tem Como Essa equipe Que está Na ponte Está muito Bem de Safe Tropa A GX Está aqui Pegando Safe Aqui por Fora O Silva Está aqui Nadando GX Elimina RN LCT Aqui Em cima Da ponte Muito Safe Tropa Equipe Da gang Vai trombar O Tio Vai trombar O Tio Agora a equipe Da gang Já tomou Muita A balutiu Será que vai Muita Tomou Um capão Um smoke Smoke Não King Acaba eliminando A equipe Da GG Volta para o lobby A equipe Da gang Está muito Bem de Safe A LST Também Mas a equipe Da gang Vai acabar Pegando A LST Costa Tropa Eles vão Acabar Pegando A LST Costa E eu Acho Que vai Da gang Essa partida Tropa Eu acho Que vai Da gang Equipe Da GX Ainda Com 3 Eu ia falar Completa Mas eles já vieram Com 3 O Iago Ali rajando Muito Mas está Com gelinho Só o Iago Vai tomar Muita bala Caiu O Iago Caiu Vai ser eliminado Agora Pela equipe Da LST Guizinho Acaba de eliminar O Iago Marecha Aqui nadando Warlock A equipe Da Rajando Muito Ali Meu Deus Marecha Que capão Do Prado Doutrinou Marecha Warlock Vai ruxar Aqui na água Nossa Que capa Do Prado Menino Tá de Aque Meu Deus Tá capudo Esse Prado Meu Deus 4 Kio Aí O Prado Vai dar LST O gang Em tropa Equipe Da gang Aqui Já vem Avançando O Drash Ele Tá muito Meado Já rilaram Ele com a Pistorinha Aqui Avançou Mais um gel Vai ter Trocação Insana Gang Não quer Saber Tá vindo No ruxadão Olha o lança Moço Já eliminar Um com o lança Olha o capa Do Drash Olha o capa Olha o lança Vai amassando Aqui a equipe Da gang Tropa Os 4 vivos Agora não tem essa É aquela Velha rilada De kit E se fechar Pra água Os pessoal Da água Tá melhor De safe É Agora eu Acho que dá Os pessoal Da água Não sei Porque também Pode ter fogueira Pessoal da gang Se tiver fogueira Aí é Boa Agora é Aquela famosa Rilada De kit Pessoal da gang Tá com Pistolinha 9 3 next Do 99 Tropa TWS Consegue Eliminar A gang A gang Podia ter Ficado Na ponte Rilano Tropa Acabou Eliminando A equipe Da gang Tirar o print Aqui Da pontuação Daqui 5 minutos Viemos Com a segunda Partida Tropa Já deixa o like Se inscreve Tamo junto É nós Ajuda muito Tropa Deixa o like Se inscreve Até a próxima Vinte e quarenta Eu já dou gol, tropa Mesma sala Vou adicionar essa Carol Porque eu não sei Quem é essa equipe aqui Da TWS Porque eu não sei as tags, tropa Eu só sei o nome das guilds Aí eu não sei quem é no grupo Eu converso aqui pelo chat do Do Free Fire Se não tiver no grupo, né Ou eu vejo quem é a TWS aqui E aí Tchau. Prado, NTJ, jogou demais também, hein, tropa? Esse VDzinho dele cantou ali na água. Tchau. Oito e trinta e oito, tropa. Vinte e quarenta, vou estar iniciando a sala. Mas geral tá saindo, tropa. Vou pedir pros caras não saírem. GG já se completou. Falta a RN, a Vasta e a SA. T7 Kakashi. Tchau. 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 Que é o nome O nome da TWS Pra mim achar aqui no Meu celular É mano Mas o boiá dá mais ponto Que o segundo lugar né Vou tá iniciando aqui Tropa, segunda sala 40 pessoas na sala Faltou 2 squad Mas tamo junto é nóis Calma aí, vou dar uma mudada aqui que eu esqueci Modo Purgatório Botada no gol Log raio, precisa baixar Mano, baixar o mapa Caraca tropa Vou pedir pra ele tá baixando o mapa aqui Ih tropa, vou tá pedindo pra ele baixar o mapa aqui E aí E aí E aí Tropa, a última vai ser Purgatório então Se ele não baixar o mapa Eu vou ter que iniciar tropa A próxima é Purgatório Ótima é Purgatório Ping tá trolando em tropa Em pleno campeonato Meu ping começa a trolar Tropa Nossa Já deixa o like Se inscreve aí Tropa Já vai ajudando o purê Metas de 200 inscritos Tamo junto é nóis Tropinha Já vai se inscrevendo Grupo 2 Tá maneirinho E vamos que vamos Tropa Já vamos Dar aquela likezada TWS Já tá Caindo clock novamente Equipe da log aqui Caindo Novamente em Não, acho que eles não caíram a primeira aqui não Equipe da S.A. Indo pra observatório Equipe da vasta Caiu aqui em Mimazaki Já vamos deixando o like Tropa GX aqui não dei like A ELT Aqui em mil Renegados Tá aqui Tem um squad com eles LST ali perto de mil Equipe da gang Aqui em Buciezes Novamente Equipe da GG Aqui em Hangar A S.A. Eu acho que vai tá trocando ali em tropa Ó Passou um carro aqui Perto da vasta Também GX Zino Pra centosa Tropa Ó o bug Mons Era ELT Provavelmente caiu na internet E tá indo Se reagrupar Com sua equipe Já deu like Eu acho que pra todos Vem que tá insano Vem que tá insano Vem que tá insano Vem que tá insano Já compartilha Já compartilha a live aí Tropinha Já deixa o like Se inscreve Vai compartilhando a live Já vai digitando a hashtag Da sua guida Pra quem você tá torcendo Tamo junto é nóis A S.A. Tá trocando ali com alguém Eu acho que é com a equipe É da Renegados Renegados Entrou apenas com 3 Nessa partida Equipe da LST Tá trocando com alguém ali Tomou muita bala o Joker 92 de vida Tá rilando um kitzinho Ó o Darkzinho Com a metade da sua vida Tomou mais bala ali Eu acho que é E-L-T E-L-T não É sim a E-L-T Tropa Tá cercada a equipe É a equipe da LST Tá cercada Se essa ganada vai Ia ser meca em Godinês Snow vem correndo aqui Pra casinha de madeira Tá com muito pouco recurso É ruim gastar recurso em tropa Nesse começo de partida O Snow vem tomando muita bala ali Conseguiu pegar um cover Será que vai dar capão o Snow? Já deu muita bala ali Deu muita bala ali Snow Já tá ruxando pelas costas A equipe da Da equipe da LST Já deitaram um Chegou atropelando ali Tropinha Joker já deitou um Silva elimina dois E manda a equipe da LST Pro lobby Levaram o Snow 777 Mas ganharam 3 kills aí Tropinha Capita GX Luteu Centosa ali Mechzinha Tropinha Tropinha Maré Chari de colete 4 Para de flodar ali Para de flodar Colete 3 K3 O Japa Colete 3 K2 O Iago O Iago Amém. Será que eu vou clipar o tio? Quase que eu clipava o tio caindo pra danja, hein, tropa? Sefibi mazaki. Já compartilha a live, digita a guilda que você tá torcendo aí, tropa. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, se inscreve pra ajudar o purê. Se inscreve aí na moralzinha, tropa, pra ajudar o purê. Tamo junto, é nóis. Agradeço quem tá podendo me ajudando aí. Quem não tá podendo, eu também agradeço. Próximo campzinho vai tá insano, hein, tropa? Tá insano, hein? Tá insano. Tá insano. Mecizada safe aqui pra RN A equipe da GG também tá Mec Tá correndo aqui o Tio, não sei porquê A equipe da Vasta aqui tá Mecizada A equipe da SA também A equipe da Log aqui Pegando o meio de safe TWS vai ser ruim pra pegar safe Acabei de ter lá logo Ó, a Alpi mostro Iago acabou de levar um da TWS A equipe da GX ali trocando Calma aí, tropa Tô tentando mostrar as trocações O Arlock tomou muita balinha Conseguiu entrar na casa Tomou um capão Tomou um capão aqui o Arlock Olha o Japa Já liberou muito dano Japa Finaliza, vai dar pra salvar o Arlock Verdade, hein, tropa Tava mostrando um pouco a gang Gang aqui tá Mec de safe Tentou mostrar todas as guilds da tropa Pra ninguém ficar chateado A equipe da gang aqui tá Mecizada de safe GG também tá ali segurando nessa barita Todo mundo segurando nessa partida A tropa Japa vai conseguir pegar safe ali com o carro Esse A também tá bem Mec de safe O DGzinho olhou a próxima safe já A equipe da Log, eu acho que pegou meio de safe Tamec, eu acho Tamecizada Log Eu acho que vai dar Log Se a safe continuar assim Eu acho que dá Log, tropa Se a equipe da Log aí estiver assistindo Pede pro Raio instalar o O Purgatório, que a última vai ser Purgatório, tropa Porque era pra ser a primeira Bermuda Segunda Purgatório e última Bermuda Aí a gente teve duas Bermudas E a última vai ser Purgatório Porque o Raio tava sem Sem baixar o mapa Gang Rico eliminou Um da equipe da RN Tá tendo muita trocação aqui, tropa Muita bala A equipe da GX Que tá aqui em cima Não é bom pra GX trocar ali naquele aberto, hein, tropa Não é bom pra equipe da GX trocar naquele aberto Pode tomar muita bala à costa E a LT tá aqui também Muito próximo A Vasta tá mequizada aqui Pontinha de safe A GG tá aqui também trocando Muita bala aqui A GG GG negão já tá no chão Eu acho que dá pra rilar o negão ali, hein, tropa Eu acho que dava pra rilar Acabou abandonando ali A equipe da gangue Elimina o GG negão Já avistou um ali, o Tchuuu Safe fechou lá pra equipe da Vasta, hein, tropa Eu acho que ali é o Marecha Na casa É o Marecha, sim Marecha tá sozinho, tropa Tá sozinho o Marecha Equipe da GX Tá muito espalhada a equipe, tropa Equipe da gangue aqui Vai pegar safe de carro Estratégia muito boa da equipe da gangue Dá pra usar os carros de cover A equipe da Vasta aqui Tá muito Marecha de safe, tropa Eu acho que dá Vasta, hein Com essa safe eu acho que dá Vasta Cadê a equipe da Log aqui Que tava meio de safe Vamos ver Equipe da Log ali Tem como pegar safe Pela cerca, eu acho Eu acho que a cerca tá safe O Scorpion já caiu aqui Tomou muita bala o Scorpion Já finaliza o Iago GX Iago elimina um É eliminado ali O ELT Chaves Muita trocação Trocação pra todo lado, tropa Tá insano, tropinha Dois eliminados aqui pelo Silva Silva mais duas eliminações O Silva Equipe da Log aqui Trocando muita bala O Silva elimina mais um da gangue Elimina três da gangue o Silva Equipe da Log aqui tentando pegar safe Tem uma equipe aqui na frente Olha o capa do raio Tá tentando pegar safe Equipe da Log Derrubou um Olha o raio Deu uma dosada Caiu o raio Marecha elimina o raio Eliminada Volta pro lobby Equipe da Log Equipe da GX Tá muito bem ali em cima Muito bem de safe Equipe da Vasta Tá aqui trocando Eu acho que Não sei Não sei qual é a equipe Equipe da SA Olha o capa Kakashi Kakashi dá um capa Muito lindo O Silva só elimina Com o tiro da cabeça Menino é capudo Silva sozinho Com seis abates Tá jogando muito Menino Tem uma equipe ali Completa Chegando perto dele Dropou uma mina Correu o Silva Dropou um gelinho Dropou dois Acabou seu gelo Vai ser muito difícil Ele pegar safe Tomou muita bala Vai morrer o Silva Deu um capa ali Eliminado Silva O FNX ali Cai para safe DKS aqui Já derrubou O Vasta Boots Também Vasta Boots Tá no chão Equipe da GX aqui Tá viva Completa Acho que a GX Vai dar boia Olha o Marecha Marecha quase cai E elimina Boia da GX Os moleque não tão pra brincadeira A tropa Nove kill ali Nove kill não Onze kill Doze Treze Quatorze kill A tropa da GX Não tá pra brincadeira A tropa Vou tá tirando o print aqui Pra fazer a pontuação Cinco minutos Eu volto com a próxima Com a próxima sala Tropinha Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E tropa da log, avisa o raio aí, mano. Pra ele... Pra ele tá baixando o mapa. Se não, eu vou remover ele da sala, tropa. Pra começar. Pra ele. Amém. 21h10, vou tá iniciando a sala, tropa. Se você estiver telando aí e conhecer a guilda, mano, pede pra você ajeitar logo. Porque eu vou tá iniciando a sala já já. Se inscreve aí, tropa. Ajuda o purê. Já compartilha a live. Tamo junto é nóis. Agradeço de coração aí. Quem puder tá ajudando. Vai deixando o like, tropinha. Vai deixando o like aí pra ajudar o purê. Tchau. 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 Aí, brabo, tamo junto É nós Passa no canal do Prado Aí, tropa, a mulher que é monstro Brabão Brabão Vou tá iniciando a sala aqui, tropa Dei gol, hein? Valeu aí, Dinha Por tá compartilhando a live Tamo junto, é nós Valeu aí, Marquinhos Certinho Gol GX Tamo junto Tchau 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 Vai comentando aí, comenta nos meus vídeos que eu coloco meu número. Eu mando meu número pra guida de vocês estar se inscrevendo. Próximo campeonato vai ser pago, tropinha. Apenas 10 reais de inscrição e duas line 15, valendo 200 reais primeiro lugar, sem o segundo. E o terceiro é vago, o quarto é vaga. E tamo junto. Já deixa o like, se inscreve, tropinha. Pra ajudar o purê, hein, tropa. Gangue Tamek aqui. GX. Eu acho que vai trombar a outra guilda. Qual foi a guilda que caiu aqui? Eu acho que foi a Lost. Lost não, Log. Não, Log não tá por lá. Foi a TWS. E tão indo no sentido Lumber Mill. E aí... Eu acho que vai trombar a outra guilda. E aí... E aí... E aí... Seis pessoas na live, tropa Vamos deixando o like e se inscrevendo Tamo junto e é nóis E já vai compartilhando a live Pedindo pra Pra falar que veio pelo seu nome Que eu vou tá mandando um salve Vou tá divulgando Se tiver canal, hein, tropa A log aqui, tá trocando Gacha já relou um kit aqui Scorpion já tá franqueando Scorpion deitou um, olha o capa do Scorpion, tropa Dropou um gelo, Scorpion não resistiu, caiu PSDB também caiu Gacha aqui em pé com sua MP40 Já caiu mais um, só tem um Gacha em pé Será que a log vai conseguir levar a melhor nessa partida, tropa? Um log eliminada Rico com 3 abates King com 1 Rico amassou Log volta pro lobby, tropinha Chaves aqui foi eliminado Chaves aqui foi eliminado Não sei pra quem Só de uma partida aqui Tem algumas equipes jogando ruchadão, eu acho, né, tropa? Porque é tudo ou nada Pra quem não conseguiu um posicionamento bom Algumas kills É... Acaba ficando... Aí... Jogando ruchadão, né, tropa? Pra tentar uma colocação boa E tentar passar de fase E tentar passar de fase Tá trolando, hein, mãe Tá trolando, hein, mãe Aí você quis trolar, hein, Yang Riena aqui Segurando o mauzinho Tá rajando ali Quem é a equipe que tá ali embaixo? Equipe que tá ali embaixo A Vasta Vasta versus Riena aqui na trocação Acho que o bot Tá ali franqueando, hein, tropa Equipe da Riena aqui Vem tentando avançar O gordinho tá aqui no franqueamento E o xl aqui só segurando Felipe, eu acho que tá Que tá sem Sem internet, hein, tropa Geral, deixou aqui pra escola Apenas o Felipe tá lá parado LST segurando aqui Uma posição na ponta da safe O GX tá bem de safe ali Equipe aqui da ELT Pegando safe Equipe da RN Retornou aqui Pra casa onde tá o Felipe GG que tá bem de safe Nenhuma equipe tá ali por Mebiorx, hein, tropa Lá no meio da safe Não tem ninguém Se alguma equipe pegasse lá Ia dar bom LST aqui Dá pra pegar uma safe boa Que não tem ninguém ali Pra segurar eles A GG perdeu o 2 Camp tá insano Mesmo que não entrou Duas guilds, hein, tropa Mas tá insano Equipe da GX aqui Segurando uma boa safe A equipe da vasta aqui Tá ali perto de safe Dá pra pegar a safe Dá pra pegar a safe ali De boa Porém o 4 Não tá tendo nenhuma trocação, hein, tropa Não tem ninguém perto de ninguém Geral segurando a ponta de safe Felipe eliminado Provavelmente sem internet, tropa Aquilo que eu tava falando A equipe da RN aqui Pode tomar muita bala Da Da equipe da vasta, hein, tropa Felipe acabou prejudicando Sua equipe Sua equipe está com um a menos agora O gordinho aqui Subiu no morro Cadê a equipe da vasta? A RN Provavelmente pode pegar a vasta costa, hein, tropa TWS Fazendo a rotação aqui De boa Bugadão Godinês Bugadaço LST Joker A LST vai nadar Não vai não, hein, tropa Ou será que vai Tá ali bem na pontinha da safe A LST A gangue tá trocando com alguém O smoke já caiu Dá pra rilar o smoke Não dá não Foi eliminado pelo GX Iago GX Iago acaba eliminando O Rico já chama seu airdrop Já caiu mais um Iago tá capudo hoje o menino, hein Hoje o menino Iago tá capudo Já caiu mais um O Japa derrubou um na guarita aqui com a sua grosa Rila kit, Japa Cuidado pra não cair aí, hein, Japa Que aí não dá pra rilar Já eliminou a equipe da Da gangue Não A equipe da gangue tá aqui com apenas dois jogadores Provavelmente a GX vai dar aquele ruxadão insano Pra pegar aquele airdrop ali Marecha tá aqui só Passando uma proteção Iago tá ali no franqueamento Insano Vamos ter lá aqui o Iago Tá sem gelo o Iago Japa acaba deitando um aqui o Japa O Warlock já vem rilando Tomou lança Finalizou o Iago no lança E a equipe da gangue é totalmente eliminada Consegue finalizar o Iago Mas não existiu a trocação A equipe da GG aqui tava trocando com alguma Alguma guilda, não sei quem é Eu acho que é a tropa da RN É a tropa da RN, sim Conheço essa roupa do Igor XL Já deitou o Igor XL, finalizou Vamos procurar aqui a tropa da RN Tropa RN, RN Só tem o Malzinho em pé Só tem o Malzinho de pé, tropa Ele contra a GG completa GG tá com 3, eu acho, tropa A equipe da GG tá com 2 Dá pra levar, hein Dá pra levar, com 2 dá pra levar Mas é muito difícil também A safe chegando ali, o Malzinho Olha o capa do Malzinho Negão YouTube finaliza Olha o nome do cara, tropa Ele trola, né Opa, negão capudo Negão aí vai conseguir pegar a safe com o carro Conseguiu pegar a safe aí com o carro LST completa Eu acho que a equipe da GG tá rajando a LST ali, tropa Sim, é a equipe da GG mesmo Esse moleque veio pra fazer barulho, hein, tropa Quatro kill aqui, equipe da GG Marecha aqui dando muita bala, tropinha Equipe da Vasta com apenas um vivo Vai ter que pegar a safe pela ponte Aí LST segurando ali a guarita LST tá muito bem de safe, hein, tropa Eu acho que vai dar LST TWS também muito bem de safe aqui Tomando muita bala ali da GG Já dropou já o bangzinho Olha o carro, olha o carro Eu acho que esse carro aí é da É do negão, hein Não é do negão, não Tem um cara ali nadando Dava pro negão pegar esse aqui, o W4 Carol A gang foi eliminada, Yang Gang foi eliminada Já caiu o drop ali TWS elimina mais um Tomando muita bala ali Ainda não muita bala A equipe da GX Olha o lance Olha o lançador Marecha Nunca tô lançando Marecha Negão eliminado ali pela safe Olha o Jamaica O Jamaica deitado no meio da trocação, tropinha Olha a estratégia aí, tropinha LST Darkzinho E o Joker vivos Apenas dois views da LST Que eu falei que daria boiar, hein, tropa Agora a safe fechou lá pra cima A GX tá muito mech de safe Mas caiu o Arlock Será que dá pra rilar o Arlock? O Arlock tá ali Na safe Não vai dar pra rilar o Arlock Marecha bugado aí Com o seu Arlock O Arlock, né O famoso Arlock O cara aqui nas costas do Marecha O Arlock eliminado Tiros na cabeça Gastou seu lança O Marecha Vamos ter lá na GX aqui Pra ver os capas Dá pra pujar Pra ter subido o Guarita ali, hein, tropa O Jamaica aqui recebendo O Ruchadão Jamaica Deu muita bala Pra do Capu Prado já deita mais um Vai tentar levantar o Killer Tomou muita bala o Prado Tá muito meado O Marecha Ruchano Marecha Ruchano de XM8, tropa Mais um Booyah Para a equipe da GX, tropinha Tamo junto Livezinha insana Tamo junto aí, tropinha Deixa o like Se inscreve E amanhã tem grupo 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 C, tropinha Grupo C não Grupo 3, né Que a gente tá fazendo Por numeração Tamo junto Deixa o like Se inscreve E é isso, tropinha Eu vou tá encerrando a live aqui Valeu a todos que Entraram na live aí Amanhã tem grupo 3 9 horas Cola na live Deixa o like Se inscreve Tamo junto Valeu a todos que participaram Da live aí Fui Tchau 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 Tchau